E aí, boa noite, tudo bom? Tá, porra! E aí, já pegaram o vírus, não? Eu peguei também, não. Do Covid, não. Por que quando a gente vai falar as coisas pras pessoas e as pessoas tão de máscara, aí você também tá de máscara, porque o protocolo diz, e senão você pode morrer, aí você fala uma coisa, a pessoa não entende, ela tira a máscara e fala, quê? Vocês já fizeram isso certo? Por quê? E a gente tira e também fala. Não, é o seguinte, a gente repete. É um negócio que é mais forte do que nós. A máscara dificulta a gente a ouvir. A gente fala, não ouvi, não. Deixa eu tirar essa máscara da frente do meu nariz pra ver se eu ouço melhor agora. É uma parada que não dá pra entender, cara. E aí eu tô muito puto nesses últimos dias aí. Nesses últimos dias que eu falo, é o dos últimos anos que passou. Tô puto nesse ano aí por causa de várias coisas. Tem o banco da gente, o banco, ele conhece nós melhor do que a gente pode imaginar. Porque é só você ficar sem dinheiro que o seu gerente te liga. Te punindo. Porque ele sabe que você tá fodido, ele liga e fala, tudo bem, senhor Renato? Fala, tudo bom? Ele aqui é o seu gerente, fala, tudo bom, senhor gerente? Aí ele... Nós temos aqui uma linha de crédito que é a tua cara. Porra, ele conhece a minha cara, entendeu? Então essa linha de crédito é uma bosta, eu tenho certeza. E aí ele fala, não, vai ser ótimo pra você, você vai pegar 10 mil reais, vai pagar 800 mil e vai ser uma delícia. Aí você fala, eu não quero, ele quer sim, porque você não tem dinheiro. Você fala, vai, filho da puta, como é que você sabe? Ele, já vou botar direto na sua conta. Você fala, não quero. Aí quando você abre sua conta, tá lá, cheque especial, caso queira, os 10 mil reais, não ou não. Ele fica te dando, shhh, não quer? Aí outro dia ele foi, eu tava lá e ele falou, senhor Renato, a gente quer conversar com o senhor. Aí eu falei, fiz merda. O cara do banco. Igual na coordenação, quando me chamava na escola. Falei, não, fiz merda, certeza. Aí o que que foi? Ele falou, a gente quer saber se o senhor quer se tornar um cliente personalité. Aí eu, caralho. Não, quem não quer se tornar uma palavra em francês? Eu quero. Vocês não querem? Personalité. Aí eu nem sabia o que era. Eu falei, quero, quero, quero. Quanto paga? Ele falou, nada. Eu falei, quero muito, quero. Pode passar pros meus amigos também? Aí ele, não, é pro senhor, porque o banco falece. Não, é só pro senhor. Eu falei, ah, caralho. Mandei pra galera, agora o senhor personalité, nunca mais fala comigo como o Renato. É o seu Renato agora. Tomar no cu, mas só que personalité em francês significa trouxa. Eu não sabia. Vocês sabiam? Porque você, é a mesma coisa, o mesmo tanto de dinheiro que você tinha, mesma coisa que você tinha, só que agora com mais taxa. Só pro cara falar em francês. Se ele me liga agora, eu falo, seu Renato, não, não, aqui é o personalité. Você tem que falar. Não, personalité, pelo amor de Deus. Aí ele me deu um negócio que ele me deu, falou, agora você tem um cartão black. Aí eu, caralho, e que que faz o cartão black? Ele, não, você pode passar onde você quiser. Aí eu falei, não, outro que eu tinha também dava. Só que esse é black. Aí eu falei, agora eu sou em francês e inglês também, eu sou trilingue agora. Caralho. Aí eu falei, aí, qual que é a vantagem? Ele falou, seu Renato, esse cartão não tem limite. Eu falei, não quero, não. Porque já tem eu, e agora o cartão. Um de nós tem que ter limite, porque não é possível. Não, fala. Pelo amor de Deus, cara, tem que ter limite. Porque, imagina, o cara vai te dar um cartão sem limite, aí ele tem que conversar com o senhor. Se o senhor é casado, se o senhor tem filho, o senhor sabe o que você está fazendo. Porque, meu irmão, eu sem dinheiro e sem esse cartão, quando eu bebo já ficava rico, imagina agora, com essa bomba no bolso. Eu já tomei o bebo e falo, pode passar pra todo mundo. Aí ele não me liga, né? Nessas horas ele não me liga, né? Pra falar, senhor Renato, o senhor tem certeza, Renato? Que o senhor vai fazer essa merda aí? O senhor Renato? Agora eu sou personalité. Tomar no teu cu. E aí você gasta, aí ele volta e fala, senhor Renato, abrimos uma nova linha de crédito. Porque ele sabe como é que vai se fuder. Tô puto também com o Celso. Sabe quem é o Celso? Eu também não. Mas é um cara que me liga há três anos atrás dele. Ele tem três anos, três anos, que um Celso, filho da puta, deu meu telefone e falou, é meu. Três anos. O pessoal insiste, vai se fuder. Que me liga e fala, o seu Celso? Eu falo, não é o seu Celso. Mas cadê o seu Celso? Eu falo, não sei, cadê o seu Celso? O seu amigo dele falou, eu odeio esse cara, pelo amor de Deus. E agora eles botam a máquina pra falar com você. Que raiva. Antes era uma pessoa. E agora a máquina te liga e fala, alô. Você fala, alô. Eu falo, é o seu Celso? Eu entendi o cara. Com vontade de matar esse Celso. Aí você fica discutindo. E agora a máquina, ela fala, é o seu Celso? Por favor, diga sim ou não. Eu falo, não. Não entendi. Você fala, Não entendi. Aí você tá sozinho conversando com a máquina. Você fala, não. Não entendi. Por favor, repetir. Eu falo, não, ô. Não. Aí a máquina, não entendi. Você fala, caralho, máquina. Você tá burro com a máquina. Aí eu, porra do Celso. Aí eu comecei a ficar com dó do Celso. Três anos. Três anos. Aí um dia me ligaram e falaram, é o Celso. Eu falei, não, eu trabalho pra ele. O que aconteceu? Eu já tô curioso também pra saber o que é o Celso, cara. O que é esse Celso mesmo? Meu Deus do céu. Três anos pra ligar? Ela falou, não, gente. Só pode falar com o seu Celso. Não, pode falar. Eu represento ele. Aqui é o irmão do Celso. Aí ela falou o seguinte, o seu Celso. Eu falei, tá devendo quanto? Eu vou pagar. Foda-se. Quanto é que ele tá devendo? Só pra parar de me ligar, pelo amor de Deus. Eu falei, coitado do Celso. Aí ela falou, não, é dois mil reais. Eu falei, pá, cara, tomar no cu do Celso também. Paga as coisas, caralho. Eu falei, tem que pagar a vista? Ela não. Eu falei, tô parcele aí em 15 vezes. Eu parcelei pro Celso a dívida dele. Eu sou muito amigo dele. Eu falei, não, ele vai pagar. Fica tranquilo. Aí outro dia, eu tô muito amigo do Celso. Vocês sabem quem é? Aí outro dia eu vi uma vaga de emprego. Eu falei, caralho, vou indicar o Celso. E aí pediram contato com o Celso. O único contato do Celso que eu tenho é o meu. Agora eu tô me ligando, oferecendo emprego. Tomar no cu. Boa noite, cara. Boa noite, cara.